E aí pessoas tudo bem com vocês? É, finalmente estou de volta aqui com mais um vídeo e dessa vez eu vou fazer algo diferente, uma coisa que eu descobri faz algumas semanas atrás e estava pensando em fazer um vídeo, que é sobre um desafio bem interessante do Mario 64 que eu resolvi mostrar aqui para vocês, darem uma olhadinha também, quem sabe tentar em casa também. Bom, o que a gente vai fazer basicamente? Bom, acho melhor mostrar para vocês do que ficar falando. Deixa eu só entrar aqui, é, acho que era essa porta aqui, se eu não me engano, isso, a gente tem que ir aqui na segunda fase do jogo, agora é só entrar na porta, isso, não desse jeito, esperto. Pronto. Por que essa fase? Bom, essa e algumas outras fases tem um item peculiar, interessante, que eu acho que vocês lembram. Vocês lembram daquele cogumelo aqui da vida, Mario? Não? Puts, se mata. Pois é, então, em algumas fases vocês se lembram que o cogumelo chegava a seguir você até que você pegasse ele, não tinha outro jeito? Normalmente esse item fugia de você, né, ele continuava indo para a direita ou para a esquerda e acabava caindo no buraco, né? Bom, nesse caso a gente vai fazer uma coisa pouco diferente. Vou só mostrar para vocês aqui onde que estava aquele cogumelo, e é aqui nessa árvore aqui, subindo aqui um pouquinho, chegando perto você vê que a vida vai seguir você. Então, o que a gente vai fazer basicamente? Vocês notaram que eu escolhi a estrela, aquela que a gente consegue quando a gente pega as oito tomadas vermelhas, certo? Juntando esses dois elementos, as moedas vermelhas e a vida aqui, vai seguindo você? Acho que você já deve ter uma ideia básica do que é esse desafio. Você tem que sair correndo pela fase inteira, com a vida te perseguindo, pegar as oito moedas e pegar a estrela sem que a vida encoste em você. Isso aí muda toda aquela perspectiva de prefiro morrer do que perder a vida, que no caso é prefiro morrer do que pegar a vida. E é isso o desafio. Parece simples, né? Vou mostrar para vocês aqui o reloginho mais ou menos no tempo real que eu demorei para conseguir terminar esse desafio. E a quantidade de tentativas, viu? Vamos ver se vocês tentem aí em casa também, vejam quanto tempo vocês demoram, quantas tentativas. E eu recomendo fortemente que vocês usem um emulador para isso, porque vocês vão ficar reiniciando várias, várias vezes. Podem ter certeza disso. Ah, e mais uma coisa. Não façam que nem eu, tentando ir para o memória. Tentem verificar onde fica cada moeda antes de começar o desafio, porque senão... Vocês vão notar aqui aí no meio aí, eu parei e pensei, poxa, já peguei sete moedas, na que está a oitava. Eu tinha esquecido uma que estava do lado da vida. Mas é isso. Vou deixar aí vocês com o vídeo e as minhas tentativas, meus erros e... Espero que se divirtam. Até mais, galera. Fui! Tentem verificar o desafio, meus erros, 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.